Isso, assim, ó, faz um círculo, isso, e a gente vai fazer o seguinte, larga a mãozinha do colega, da mãe, dá um passinho pra trás, isso, agora a gente vai botar a mãozinha na cintura, tá, e a gente vai pular, tá, pula o lugar, pula, pula, pula pra cima, pula, mão na cintura, agora, perninha, olha pra mim, perninha, abre o pé, 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 vamos lá, abre o pé, Agora, imagina que está caminhando. Está caminhando. Agora, para frente e para trás. Para frente e para trás. Para frente e para trás. A Martina tem três anos, então ela tem mais dificuldade. Parou. Passou? Lá, o bracinho lá no teto. O bracinho na barriga. O bracinho lá no teto. O bracinho na barriga. O bracinho lá no teto. Na barriga. Agora, respira. Respira o pulmão de ar e solta o ar devagar. Como é a respiração? Inspira. E solta. Me se precisa de uma vez. Solta o ar? Não! Lembra! Ente pelo nariz. Solta pela boca. Devagar. Tchau.